Olá, fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal agora, já pra dar aquela moral maravilhosa, tá bom? Galera, vamos finalizar esse domingão maravilhoso com o quadro favorito de vocês, o quadro que o Brasil está aprendendo a amar, que é o Vencedores e Perdedores, né? E hoje eu quero fazer um Vencedores e Perdedores da renovação de contrato do Zion Williamson, né? Já faz um tempo, tá? Que eu tô pra falar dessa renovação do Zion e eu resolvi falar nesse domingão pra gente fechar essa semana já com assunto leve, né? Já com assunto que nem gera muita discordância. Bom, antes deixa eu só passar aqui os valores, né? O Zion renovou com o New Orleans Pelicans por 5 anos, com a Player Option no último ano, com um salário que pode chegar a 231 milhões de dólares, caso o Zion consiga cumprir algumas metas, como ir pro All-Star, disputar uma quantidade X de jogos, ser o MVP. Então, o contrato de 5 anos do Zion pode chegar até 231 milhões de dólares, caso o Zion preencha esses pré-requisitos, lembrando que esses 231 milhões de dólares são diluídos durante todos os 5 anos. Ele não recebe esses 231 milhões de dólares tudo de uma vez, não, tá, gente? É dividido durante 5 anos, tá? Bom, vamos começar pelos Vencedores dessa renovação? O primeiro vencedor pra mim é o Zion, obviamente, né? O Zion, mesmo em meio a todas essas dúvidas, a todos os questionamentos sobre a sua saúde, sobre a sua condição física, sobre a sua condição de conseguir ter sequência, né, de jogos, conseguir jogar uma temporada inteira, mesmo em meio a todas essas dúvidas, a todos esses questionamentos, conseguiu o que ele queria, que era um contrato máximo com o Pelicans, né? O Zion conseguiu o máximo que ele poderia nessa renovação, porque o Zion não poderia ganhar mais do que isso, porque é a sua primeira renovação de calor, então ele não poderia pedir, sei lá, 250 milhões, como foi o caso do Bradley Bill. Então, pelo fato dele ter conseguido essa grana inteira, mesmo com todas essas dúvidas, mesmo não tendo jogado nem 90 partidas pelo Pelicans desde que foi draftado, apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu renovar o seu contrato com o mesmo valor que, por exemplo, o Jamoran, que brigou pelo MVP, foi o MIP, liderou o Memphis, fez uma campanha maravilhosa nos playoffs, conseguiu o mesmo contrato que o Jamoran, mesmo não tendo jogado nem metade da quantidade de jogos que o Jamoran jogou. Então, o Zion é um grande vencedor, porque ele conseguiu o que ele queria, mesmo não merecendo, na minha visão. Outro vencedor, o Willie Green, o treinador do Pelicans, é um vencedor, porque é muito melhor você trabalhar com o Zion do que não trabalhar com ele. Quanto mais talento você tiver no seu time para conseguir trabalhar, é melhor. Sem o Zion, o Pelicans fica um time muito pior do que era? Eu não sei se fica, mas obviamente ter o Zion é melhor do que não ter. E para o Willie Green, que começou há pouco tempo trabalhar com o Pelicans, pouquíssimos jogos, assim, beleza, teve temporada passada, mas assim, está há pouco tempo, é um treinador ainda muito jovem, ainda nem conhece o elenco direito, é muito melhor você ter o Zion do que você não ter. É uma dor de cabeça boa para um treinador. Então, essa renovação do Zion, com certeza, é bem benéfica para o Willie Green, que vai poder trabalhar com um dos maiores potenciais da NBA, né? Então, isso é muito bom para o treinador do Pelicans. E o último vencedor que eu quero listar aqui é o marketing do Pelicans, né? Porque, pelo amor de Deus, é muito melhor você vender um jogo do Pelicans tendo o Zion do que não tendo. Vamos combinar. Pelicans está no mercado pequeno, New Orleans é um mercado bem pequeno. Já é muito difícil, né? Você conseguir fazer uma propaganda do Pelicans em condições normais. Sem ter o Zion, então, seria impossível o marketing do Pelicans ter um bom resultado. Então, obviamente, que a renovação do Zion vai ajudar demais o marketing do New Orleans Pelicans, porque, pô, o que vai vender de camiseta, vender de pay-per-view de jogos do Pelicans vai ser uma piada, né? Vai ser maravilhoso para o marketing do Pelicans. Então, a equipe de marketing do New Orleans com certeza sai como vencedora tendo essa renovação do Zion, tá? Falando sobre os perdedores da renovação do Zion, o David Griffin, tá? David Griffin, o GM da equipe do Pelicans, sai como um perdedor porque ele perde na queda de braço, né? Durante toda essa off-season, o David Griffin bateu muito na tecla de que não gostaria de dar essa extensão máxima para o Zion, que ele teria que mostrar mais, que ele teria que se provar para merecer e acabou perdendo na queda de braço, né? A água começou a bater na bunda, o Pelicans, o Zion com certeza começou a pressionar muito a diretoria do Pelicans e o David Griffin teve que ceder, teve que ceder e teve que dar essa renovação para o Zion Wilson. Estou dizendo que ele perde noite de sono por ter dado esse contrato para o Zion? Não, não perde noite de sono, mas é um fato que no fundo ele se sente como que, cara, ele me ganhou. O Zion me ganhou nessa queda de braço. Então, o David Griffin para mim é um perdedor, cara, porque o Zion ganhou dele, né? O jogador novamente ganhou do GM numa queda de braço em renovação contratual. Então, eu acho que o David Griffin sai como perdedor. Outro perdedor para mim, Brandon Ingram, tá? Aí você pode perguntar, nossa, Luiz, mas o Brandon Ingram, por que ele é um perdedor se ele vai jogar com o Zion Wilson? Porque é o seguinte, com a renovação do Zion, novamente os holofotes não vão ir para o Brandon Ingram, ele não vai ter o reconhecimento que merece e, pior, ele não vai ter a bola, né? A quantidade de bolas que ele merecia. O Brandon Ingram, com certeza, vai ter que diminuir muito o seu volume de jogo por conta do Zion Wilson. Como foi na temporada que o Zion jogou um pouquinho mais? Na temporada que o Zion jogou um pouquinho mais, o Ingram ficou muito apagado. E para ele é ruim. Nossa, Luiz, mas ele assinou um baita no contrato. Beleza, mas a gente sabe que no nível de competitividade da NBA, não é só a grana que faz diferença. E temporada passada o Ingram mostrou muito isso, né, cara? Ele mostrando muita vontade de vencer com o Pelincas, mostrando muita dedicação. E ter o Zion no time, por um lado, é maravilhoso, porque você tem um jogador que, se fica saudável, tem potencial para dominar a liga. É maravilhoso você ter um cara desse ao seu lado, mas ao mesmo tempo é ruim, porque vai te ofuscar e vai nerfar o seu basquete, né? O Ingram acaba sendo nerfado quando tem o Zion, porque o Zion precisa muito ter a bola na mão, assim como o Brandon Ingram. Então, a permanência do Zion, para mim, pode fazer mal para o Ingram. Pode ofuscar um cara que tem o potencial de ser um all-star nos próximos 5, 6 anos da liga. Se manter como all-star nesses próximos anos. Então, eu acho que, óbvio, ter, como eu disse, ter o Zion é maravilhoso. Mas não ter ele, talvez, se fizesse o Brandon Ingram, brigar mais e até facilitasse um pouco, um pouco mais, né, a ascensão do Brandon Ingram na NBA. Então, para mim, o Brandon Ingram sai como um perdedor com essa renovação do Zion. E o último perdedor para mim é o DeAndre Ayton. Esse aqui, certeza, que muita gente vai falar, nossa, Luiz, mas o que tem a ver o DeAndre Ayton com a renovação do Zion? Porque é o seguinte, com o Zion renovando pelo máximo, né, que ele poderia, assinando o máximo, a extensão máxima de novato, é mais um jogador que o DeAndre Ayton está vendo que conseguiu o contrato que ele ainda não conseguiu. O Zion é de um draft depois do Ayton e ele já conseguiu a extensão que o Ayton está buscando já faz duas temporadas. E, aparentemente, ele não vai conseguir essa extensão com o Phoenix. Então, com certeza, o Ayton vê o Zion conseguindo uma grana que ele ainda não ganhou, sendo que, na minha visão, o Ayton merecia mais o contrato do que o Zion. Porque, beleza, o Zion, quando jogou, jogou melhor que o Ayton? Jogou. Mas o Ayton jogou muito mais em questão de quantidade de jogos e mostrou uma constância que o Zion não mostrou. O Ayton tem continuidade desde que ele chegou no Phoenix. O Ayton perdeu pouquíssimos jogos e entregou um bom basquete. Foi algo maravilhoso? Não foi. Mas entregou um bom basquete. Enquanto o Zion, ele entregou um ótimo basquete quando teve saudável? Entregou. Foi all-star. Merecidíssimo. Mas ele jogou pouco. Entende? Então, pro Ayton, deve ser frustrante ver o Zion, ver todo mundo do seu draft, né? Top 5 do draft ali, todo mundo ganhando o contrato, e ele não. Então, pra mim, com essa inovação do Zion, que, pra deixar bem claro, eu não teria dado, eu não teria dado 5 anos pro Zion ainda, só sendo bem sincero, eu não teria dado, porque eu tenho muita desconfiança com o Zion ainda. Então, o Ayton vendo isso, com certeza ele se sente um perdedor. Então, pra mim, o Ayton é um perdedor com essa renovação do Zion Inneson. Mas e pra você? Quem que foi o vencedor? Quem que foi o perdedor nessa renovação do Zion? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, compartilha o conteúdo, que é mais importante ainda. E, no mais, é isso, tá? Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.